Olá gurias e gurises, tudo bem? Então gente, eu faço uma misturinha de amido de milho com chá de camomila e faço algumas semanas já para passar nos cabelos e tá me dando um resultado super bacana e é por isso que eu decidi vir aqui e compartilhar com vocês Ontem eu fiz novamente o processo nos cabelos e gravei um pouquinho e vou colocar aqui no vídeo Mas antes de mais nada, eu quero deixar claro que Aqui no Youtube muitas pessoas usam o amido de milho junto com o leite e passam nos cabelos e fazem receitinhas super elaboradas e o cabelo fica maravilhoso Eu faço dessa maneira que eu vou mostrar aqui porque para o que eu quero com o meu cabelo, para mim tá de bom tamanho que é brilho, maciez e o amido de milho ele segura muito a oleosidade do meu cabelo Eu adoro o efeito que dá nessa parte, sabe? E sim, o cabelo fica bem maleável, fica solto, fica brilhoso Não fica liso porque não é essa a proposta mesmo E o chazinho de camomila, por sua vez, tá me ajudando a dar uma clareadinha de leve aí no cabelo Então eu tô gostando muito O modo com que eu faço, não quero dizer que seja correto, que seja assim que deve ser feito Mas é o modo que eu faço mesmo e me rouba pouco tempo Isso também para mim vale muito Então vamos lá Antes de tudo, eu preparo um chazinho de camomila Com dois sachês de camomila Para deixar bem curtido o chá E uma xícara com água quente, né? Coloco os sachês aqui dentro E deixo curtir bem o chazinho E aí depois eu deixo esfriar Coloco na geladeira, enfim Eu deixo o chazinho bem geladinho Porque eu acho que fica melhor para o meu cabelo Que já é super oleoso Então eu vou lavar o meu cabelo Lavei o cabelo normal, com shampoo, com condicionador Retirei todo o produto do cabelo E com o cabelo úmido Aí eu vou e começo a fazer a minha mistura Vocês viram que não tem aí Muita regra, né? Eu vou dosando o chá E o amido de milho Até ficar uma... Não ficar aguadinho, sabe? Ficar o mais próximo de uma consistência De uma máscara de hidratação, por exemplo Depois disso tudo O meu cabelo está úmido Eu vou enluvar mecha por mecha Como se eu fosse fazer... Colocar uma máscara mesmo de tratamento nos cabelos Ontem eu fiquei entre uma hora e meia Uma hora e quarenta, mais ou menos, com essa misturinha no cabelo Só que quando eu tenho tempo Eu deixo ficar até duas horas E aí depois eu retiro com muita água Eu retiro todo o produto do cabelo mesmo Aí, gente... Ontem eu não finalizei o cabelo com secador Porque estava um calor, assim, terrível Aqui hoje também está muito calor Estou brilhante até Não tem como não ficar, né? Só que quando eu finalizo com o secador O cabelo fica mais brilhoso ainda Fica mais bonito, claro, né? Eu queria mesmo era passar essa dica pra vocês Uma misturinha super barata de fazer Super simples de fazer, né? Nós temos em casa os ingredientes E rouba pouco tempo Isso eu achei bem legal Claro que fica aquela uma hora e vinte Uma hora e meia Enfim, quarenta ali no cabelo Mas aí, esse tempo eu posso fazer alguma coisa Aqui em casa, né? Aqui e ali Aí quando eu vi já deu tempo de lavar o cabelo Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo Espero que eu tenha conseguido ajudar alguém Muito obrigada pela companhia Obrigada às pessoas que sempre estão aqui nos meus vídeos Comentando, me ajudando Vocês fazem tudo isso acontecer Um beijo pra vocês Fiquem com Deus E até o próximo vídeo